Mas não estabelecer um limite rigoroso do que é uso e do que é tráfico, algo que, segundo soube, foi explorado e discutido na sessão de ontem. O que permite, muitas vezes, estarmos numa situação de penumbra, numa situação de fronteira nem sempre bem resolvida no cotidiano entre o que é uso e o que é tráfico, de tal sorte que, muitas vezes, o usuário, conforme a cara, vira traficante e o traficante, conforme a cara, vira usuário. Talvez, por não querer destacar o próprio trabalho que foi feito na S.A.U., o Pedro Abramovay não destacou que esta pesquisa feita pela UNB e pela UFRJ decidiu. E decidiu e encontrou. Encontrou, basicamente, que os pobres eram mais condenados do que os ricos e as suas penas eram mais altas. Encontrou, basicamente, que negros estavam mais representados do que brancos no cometimento de crimes de tráfico, pelo principal fato de serem negros. Encontrou que a discriminação social na esfera da justiça desses estados, algo que ocorre no Brasil, consagra essa diferença. De tal sorte que pobre barra negro é visto como traficante e rico barra branco é visto como usuário. O IBCCrim, aliás, já fez pesquisas nesse sentido e publicou no nosso boletim, eu digo nosso porque eu me sinto muito do IBCCrim, que o processo respondido por negros é mais rápido do que o processo respondido por brancos, pela simples razão de que ele responde preso, e as penas são mais altas. O que mostra a discriminação do judiciário. Alguém há de dizer, mas isso só acontece no Brasil. Houve uma pesquisa pela BBC em Londres, na Inglaterra, que dizia, basicamente, que a mesma coisa acontecia na Inglaterra. Nos Estados Unidos, etc. Nos Estados Unidos, então, é uma coisa muito pior. Se a gente olhar para o corredor da morte nos Estados Unidos, 19% da população é negra, 80%, 90% da população do corredor da morte é de negros. Então, a gente cai na questão da defesa e do déficit de defesa que existe em todos esses lugares. Portanto, o que a gente nota? A gente nota que, conforme o momento e o período, o judiciário age, reage, de uma forma diferenciada à esfera legislativa. A política criminal legislativa, que aparentemente poderia ser uma política criminal mais liberal, é compensada com mais rigor. Se ela é draconiana, é compensada com uma mitigação do judiciário. Isso que a gente viu na história. E o que a gente pode supor disto aqui no Brasil hoje? É que não dá para confiar no judiciário quando a gente estabelece, por exemplo, que caso ele seja primário, de bons antecedentes, a pena pode ser diminuída em até dois terços. Porque ou a pena não é diminuída nos dois terços, ou quando ela é diminuída nos dois terços, não se reconhece a possibilidade da concessão da pena restritiva de direitos, da pena substitutiva. E aqui, eu, quando vim preparar a minha palestra, pedi à minha estagiária que encontraste com o julgado do Supremo, que é o habeas corpus 97.256, relatado pelo ministro Ayres Brito, e julgado até recentemente, 1º de setembro de 2010, que é o que assegura, de certa forma, de uma maneira mais tranquila, a figura, a concessão da pena alternativa, a despeito daquilo que prevê a lei, eu queria, eu não quero o Supremo, porque o Supremo eu sei que isso saiu, eu quero ver o que o Tribunal de Justiça faz, porque o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo faz verdadeiras barbaridades. e vinha fazendo barbaridades até 1º de setembro de 2010. Continua. Não mudou, não. Mas, eu destaquei aqui um caso julgado em 1º de março, portanto, não sei que dia hoje, há pouco mais de 20 dias, um acórdão da 16ª Câmara, cujo impetrante é, por uma mera coincidência, eu não saberia que ele estaria aqui na mesa, é o meu colega Bruno Chimizo, aqui do meu lado. E o caso é exatamente esse, tráfico de drogas, pena definitiva fixada em um ano e oito meses, diminuída a pena, portanto, nos temos o artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343, mas o douto juiz sentenciante vedou o apelo em liberdade. Habe as corpos do Bruno aqui. Vedou o apelo em liberdade. Vedou também a substituição. Quer dizer, que esse cara, que está sendo processado, que não está bem defendido, na média, salvo quando ele tem um bom advogado particular, ou ele é da defensoria, ou ele é da defensoria, porque, na média, ele não é bem defendido. Você ficou assustado agora. Ele não é bem defendido. Este caso não vai ao Supremo. Este caso, na média, não chega ao Supremo, porque ninguém tem condições de ir até ao Supremo. Então, quem decide são os tribunais dos Estados. e decide de acordo com aquele pensamento tradicional. Mesmo sendo um caso recentíssimo, dizia assim, e aqui o relator, é um relator designado, porque, evidentemente, o relator anterior era derrotado, é o Souza Nutt, que é o nosso jurista, Guilherme Souza Nutt, e que diz o seguinte, desta feita, acompanha o entendimento firmado pelos tribunais superiores, no sentido de não ser suficiente para o indeferimento da liberdade provisória, a mera remissão à vedação legal contida, no artigo 44. Invoca um julgado, relatado em 25 de maio de 2010, também, portanto, muito recente, do ministro Eros Grau, que já se aposentou. Portanto, a gente tem aqui um julgado recentíssimo amparando o pedido de liberdade provisória. até então, e notem, no sentido de não ser suficiente para o indeferimento, já que há decisão dos tribunais superiores. Se não houvesse, Pedro, você sabe como ia ser decidido isso aqui. De outra parte, ao fim e ao cabo, ele diz, outro sim, conforme moderna jurisprudência do Supremo Tribunal, assentada no julgamento do Ábias 97256 pelo Plenário da Corte, é esse que eu mencionei, relatado pelo Ayres Brito, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação ou substituição por penas restritivas de direito para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, é possível que ao paciente reste o cumprimento da pena alternativa. É possível que reste a ele o cumprimento da pena alternativa. Como eu estou do lado do impetrante, eu até perguntaria, você lembra quanto tempo ele ficou preso nesse caso? Cinco, seis meses. Quer dizer, aquilo que ele poderia estar solto desde o início, e um dos dados, que nem o Pedro e nem eu falei, talvez ele tenha dados, é que conforme o Estado, até 50% das pessoas que estão encarceradas cumprem a prisão provisória, e no Estado de São Paulo cerca de 35%. O que significa dizer o seguinte, daqueles 500 mil encarcerados no Brasil, se a média for 35%, ou seja, um terço, 40%, 40%, 40% de 500 mil dá 200 mil encarcerados que cumprem pena medida sem sentença definitiva, e que podiam estar em liberdade, já que o Supremo já está firmando essa orientação. É recorrente a gente recorrer ao nosso Tribunal de Justiça, às vezes, de um crime cuja pena é de dois anos, e o sujeito mantém o sujeito fechado, 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 quando é julgado, ele é solto. Mas quando é julgado, porque a pena definitiva já autoriza a soltura. Ou seja, na prática, os judiciários dos Estados têm sido refratária, refratário à concessão daquilo que está previsto em lei. Portanto, a política criminal legislativa pode ser uma coisa insuficiente. Vamos pensar, então, qual seria a política criminal do Executivo. O Executivo pode mexer nisso? Pode e deve. Eu, por exemplo, lembro a vocês que o decreto do indulto que todo ano sai é um decreto dado pelo Presidente da República. É verdade que isso não é feito na Casa Civil. Não é feito pelo Presidente ou pela Presidenta. É feito pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. E que eu tive a oportunidade de presidir por dois anos. E, no primeiro ano que eu presidi e que tive a oportunidade de decidir como seria o decreto, foi o decreto de 2008, além de algumas iniciativas, como, por exemplo, conceder indulto para a medida de segurança, que não existia até então, conceder indulto para a pena de multa, que não existia até então. a loucura que eu combinei com o Pedro foi, vocês seguram essa em relação ao tráfico? Porque a ideia era dizer aquilo que todos sabem, que nem a primeira lei, nem a segunda lei de tráfico, nem a terceira lei tem um nome em júris. Aquilo que tem no furto, aquilo que tem no roubo, aquilo que tem no estelionato para os artigos 155, 157, 171, não tem como tráfico para os artigos 281, revogado da lei de 71, 12 da lei 6368 ou 33 da lei vigente. O que significa dizer que eu não sei o que é tráfico, porque eu não tenho nome em júris. A linha colateral ou nome em júris é coisa fundamental para a gente saber o que a gente está discutindo ali. E se eu não tenho nome em júris determinado e expresso, eu tenho que interpretar restritivamente aquilo que a Constituição faz no que tange ao direito penal, porque é assim que a gente interpreta o direito penal, é sempre restritivamente. De tal sorte que eu vou olhar o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, como diz a Constituição, com aqueles atos que se consubstanciam na literal expressão de traficar, ou seja, prática da mercancia. Vale dizer, se alguém leva graciosamente uma certa quantidade de droga, e normalmente essa droga levada para dentro do presídio, é pela mulher para o seu marido que está recolhido lá ao cárcere, isto não é tráfico. E isto não tem a pecha da hediondez ou equiparação hediondez da Constituição Federal. E notem bem, isto nasce em termos legais com o artigo oitavo do decreto de indulto de 2008. Laff dizia o seguinte, os benefícios previstos no decreto de indulto não alcançam os condenados por crime de tortura, tráfico ilícito de drogas, nos termos do artigo 33 da lei, excetuadas as hipóteses previstas nos parágrafos segundo ao quarto do artigo setado, desde que a conduta típica não tenha configurado a prática da mercancia. Ou seja, primeiro, parágrafo segundo ao quarto não é tráfico. Por quê? Porque não tem a prática da mercancia. Tivemos que fazer uma longa negociação, não no âmbito do Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça tinha o secretário de Assuntos Legislativos e o próprio ministro, pessoas sensíveis a isso, era o Pedro e, à época, o ministro Tarso Genro, que encamparam a ideia. Mas na Casa Civil eu tive que discutir pessoalmente com o assessor na Casa Civil para dizer que isso daqui tinha fundamento, que estava pela primeira vez concebido a partir de um parecer dado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, no livro tal, e recomendei, mandei por fax para ele, tal, tal, tal. O fato é que, superada esta resistência momentânea da Casa Civil da Presidência da República, nos anos subsequentes, os decretos de 2009 e 2010 já apareceram, primeiro, com a concessão daquilo que nós imaginamos lá no CNPCP, de um indulto para a medida de segurança. E, segundo, o artigo 8º veio lá, os benefícios não se aplicam às pessoas condenadas por crime de tortura, tráfico de drogas, nos termos do artigo tal, E, primeiro, e 34 a 37 da lei 11.343. Portanto, mencionando o caput somente, alcançaria os parágrafos, sem qualquer menção à ideia da mercancia. Portanto, nós demos um passinho a mais. Notem que o Executivo tem feito todos os esforços, pelo menos nos últimos anos, no sentido de reverter essa maré punitiva. Mas, a despeito desses esforços, quem decide em última instância é o juiz. Quem concede o indulto é o juiz. Quem concede a progressão é o juiz. Quem concede o regime é o juiz. Quem dá ou não dá a liberdade provisória é o juiz. quem tem coragem de enfrentar a lei que veda questões inconstitucionais é o juiz. Ou não tem a coragem. E o que eu estou dizendo aqui, com todas as letras, é que a gente não pode mais confiar nesse juiz. Que, na média, ele é extremamente conservador hoje. Muito mais conservador do que eu até diria para pegar a ideia do Pedro. O liberal, o congresso que aprovou essa lei, pensando que estava dando um passo adiante. Mas o juiz não concordou com isso. É a velha história do técnico da seleção de 58 instruindo o Garrincha. Você faz aquilo, você passa para a direita e cruza na cabeça do Vavá. Ele falou assim, mas já combinaram com os russos? Quer dizer, o Garrincha, na sua singeleza, não conseguia entender que um projeto tão compreensivo quanto do técnico dele pudesse ser feito sem combinar com o adversário. E eu estou dizendo com toda a clareza e objetividade que hoje o adversário dos direitos humanos, hoje o adversário do humanismo, hoje o adversário do garantismo, o adversário do pensamento democrático e liberal é o juiz. E o juiz de São Paulo é pior. O juiz de São Paulo é pior. A tal marcha da maconha que foi liberada em outros estados continua a ser vedada aqui. Como se nos outros estados eu pudesse exercer a minha discordância em relação à política de drogas e não pudesse exercer a minha discordância da política de drogas no meu estado natal. Quer dizer, se eu quiser discutir livremente uma questão que diz respeito à minha identidade pessoal, ao meu direito de autodeterminação, eu tenho que me mudar para o Rio. Eu tenho que ir para Minas. Porque aqui eu não consigo discutir. Eu não posso me manifestar publicamente sobre uma questão como essa. Como é que eu posso confiar nesse juiz? Como é que eu posso supor que esse juiz em 71 que foi, digamos assim, libertário em face da draconiana lei que previu uma pena de um ano, hoje ele é liberal, mas põe todo mundo na cadeia. Nem que seja por um ano e oito meses. E não dá liberdade provisória e não dá o direito de apelar em liberdade. São vedações da nossa lei flagrantemente inconstitucionais. Aliás, o Supremo, no voto condutor do ministro Eros Grau, disse com toda clareza que a gente tem que examinar caso a caso, como de resto é o papel do juiz examinar todo o processo caso a caso. nunca pegar um pacote fechado e pasteurizado e decidir no atacado. Ele está lá para decidir no varejo. Quem decide no atacado é o poder legislativo. Com isso, eu queria fechar o seguinte. A despeito de nós, ao longo dos anos, ampliarmos as penas restritivas de direito, eu só recordo a vocês que, a despeito da ousadia da lei 7.209 de 84, as restritivas de direito só eram concedidas quando a pena fosse inferior a um ano. Só a lei 9.714 de 98, de dezembro de 98, que amplia para quatro anos. Portanto, são aí 13 anos que a gente tem uma pena restritiva de até quatro anos. Aliás, de passagem, a despeito de críticas quanto a técnica legislativa da lei 9.714 é uma lei concebida no Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária. Ou seja, nós ampliamos o sistema de substituição para tentar convencer a sociedade como um todo de que aquilo era razoável. Mas os juízes sempre arranjam um jeitinho de dizer, olha, neste caso não dá. Neste caso aqui é um crime que desassossega a sociedade. Eu não conheço um crime que assossegue a sociedade. Por definição, o crime desassossega a sociedade. Se assossegasse a sociedade, a evidência não precisava ser crime. Não precisa punir. Todo crime, por definição, desassossega a sociedade. A gente vai sair daqui desassossegado pela possibilidade de um crime. claro, se não existissem crimes, estávamos mais sossegados em relação a essa questão. Então, é um treco, é uma bobagem, é um negócio que não tem nenhum sentido, é uma estupidez. Me perdoem, os magistrados, se eventualmente aqui tem um, algum, certamente, se aqui tivesse ou se aqui tem, não estaria decidindo dessa forma, mas é recorrente. este é um crime que... Às vezes, um crime assim, de um cheque sem fundo, uma porcaria, de um estelionato, a mocinha que furtou o shampoo e que só foi solta porque a defensoria, novamente, em Petron Habeas, no STJ. Ah, este é um crime, furto é um crime que desassossega a sociedade. Qualquer coisa desassossega a sociedade, qualquer crime, até uma contravenção de... sei lá, do que, nem contravenção existe mais aqui. Mas, enfim, então, tudo desassossega a sociedade. Então, não dá para conseguir que desassossega que desassossega